A não ser que a galera Molecadinha É molecadinha Que tá pegando a mão em cripto E aí ele olha Ele olha assim pra carteira dele Nossa, com o meu dinheiro eu posso fazer tudo isso? O que eu vou colocar no banco? Por que que tá comendo o meu dinheiro? Por que que tá Por que que tá emitindo mais dinheiro? Não faz sentido Eu acho que vai chegar Algumas gerações Umas duas, três, quatro gerações Que vão olhar e falar Cara Não faz sentido E aí essa transformação já vai ter acontecido Porque não vai ter volta Aliás, não tem volta Essa transformação já tá acontecendo A gente só tem 13 anos De paper do Bitcoin